Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto em Brasília, onde começa agora uma entrevista coletiva após reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e a todas. Nós vamos fazer rapidamente um balanço da reunião de balanço da ação do dia 13, que evidentemente ela continua, porque do ponto de vista das Forças Armadas, eles estão trabalhando nos mesmos municípios que trabalhamos no sábado até o dia 18 e 19, 18, 19 emendas com a ação do Ministério da Educação, que está envolvendo tanto escolas públicas quanto privadas, do primeiro ao último grau, escola fundamental até universidade, FETS, etc. E aqui vamos começar pelo ministro Marcelo Castro, passando para vocês alguns números desse balanço de residências visitadas, do resultado. Depois eu passo para o ministro Aldo, do ponto de vista do trabalho das Forças, e aí a gente abre para a pergunta, está certo? Obrigado. A nossa percepção é de que agora, no dia 13, foi uma ação de Estado, em que participaram o governo federal, os governos estaduais, os governos municipais, todos unidos, independente de coloração partidária, de ser de governo, de ser de esquerda, todos com a compreensão de que o mosquito não é municipal, não é estadual, não é federal, ou é tudo isso, que não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de governo. Essa é uma ação conjunta que cabe a todos os gestores do país e a toda a sociedade. E, na nossa percepção, foi então um dia muito importante desta ação desenvolvida por todos, mostrando essa identidade e essa unidade nacional do município até o governo federal. Então, estivemos presentes em 428 municípios brasileiros, foram visitados 2 milhões 865 municípios, residências, através dos militares. 2 milhões 865 mil residências foram visitadas, dessas 295 mil estavam fechadas e 15 mil foram recusadas à entrada das pessoas representantes do Exército. Então, são esses os números que nós gostaríamos de passar para toda a população brasileira. Além daqueles números que já foram divulgados, que 220 mil pessoas das Forças Armadas estiveram presentes, nossos 46 mil agentes de combate às endemias, nossos 266 mil agentes comunitários de saúde. Tudo isso mobilizado, mas evidentemente que a ação principal, imprescindível, indispensável é a participação da sociedade. Mesmo porque mais de dois terços dos criadores de mosquito estão dentro das residências. Só para esclarecer, quando se fala residências, é intramuros, significa que terreno baldio está incluído aí, casa fechada, ruína está. É porque quando fala residência, pode-se ter a ideia de que é só a casa constituída propriamente. Na verdade, é intramuros e extramuros. O intramuros está da ordem de 70% a 80% dos focos. Então, sempre fomos acompanhados pelos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia. Eu queria registrar que, incluindo os ministros e mais pessoas representando o governo federal, nós tivemos presença em 162 municípios, além da Presidenta da República, evidentemente, e o vice-presidente, que fez a cobertura na capital do Paraná, Curitiba. Então, nós tivemos o envolvimento, desde o primeiro escalão, passando pelos ministros, chefes de autarquias, de bancos, de estatais, que também participaram num total de 162 pessoas. E eu passo a palavra aqui para o ministro Aldo Rebilo. Bom dia, senhoras e senhores. Almirante Ademir, ministro Marcelo Castro, ministro Jacques Wagner. A operação realizada sábado pelas Forças Armadas mobilizou 220 mil integrantes, entre os que foram para as ruas e os que deram cobertura e apoio à mobilização das ruas. Nós julgamos que a mobilização alcançou plenamente os objetivos, integrou a ação das Forças Armadas com as ações do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde, das Secretarias Municipais de Saúde. As Forças Armadas trabalharam integradas ao esforço do governo federal, de todos os ministérios, a partir do Ministério da Saúde. Com os governos estaduais, eu estive em São Paulo e houve uma grande mobilização do governo do estado, dos órgãos do governo do estado, da Secretaria Estadual de Saúde, do próprio governador Geraldo Alckmin. Essa mobilização e essa integração ocorreram também em todos os 26 estados e no Distrito Federal. E isso foi importante para elevar o nível de mobilização das famílias, da população, a preocupação e as ações dessas pessoas dentro de casa na remoção dos criadores e dos focos do mosquito. Destacar ainda que esse esforço prossegue essa semana, a partir do dia de hoje, com a presença de 55 mil integrantes das Forças Armadas, esses já submetidos a um processo de treinamento capacitados para a aplicação dos produtos de combate às larvas e ao mosquito, ou de apoio aos agentes de saúde encarregados dessa tarefa. Nós faremos, de hoje até o dia 18, 15, 16, 17 e 18, esse trabalho também sobre a orientação e coordenação do Ministério da Saúde, das Secretarias Estaduais de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde. No dia 19, iniciaremos uma outra mobilização com a participação das Forças Armadas para alcançar as escolas e as universidades. Aí, sob a coordenação do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais de Educação e das Secretarias Municipais de Educação, integrantes das Forças Armadas estarão presentes nas escolas para levar também a orientação para os alunos que, por sua vez, levarão para as suas casas e para as suas famílias sobre as ações de combate e de controle da praga, do mosquito transmissor, da dengue, da chikungunya e do zika. Essas são as ações que já estão em curso e que terão a presença permanente das Forças Armadas em todo o território nacional. Antes de passar para as perguntas, eu só queria insistir com vocês que fruto desse dia de mobilização, repito que não será a única, até porque a tarefa é perene e de longo prazo, é bom que a gente tenha claro isso, não é tarefa para uma semana nem para um mês, é tarefa que nós vamos ter que perpetuar quase como um hábito nosso dos brasileiros. Mas a convicção que se aprofunda é que não há poder público que sem a participação da sociedade que consigamos vencer essa batalha, porque se trata de estar todo dia, toda semana dentro da sua casa. Nós passamos ontem por 2.685.865.000 intramuros, eu vou chamar, domicílios. Ok? Semana que vem, se não for feito o mesmo rastreamento, aonde a gente passou e deixou em condições, pode de novo ter se transformado num foco. Então, é bom que fique claro. Eu, onde fui, eu fui para o Maranhão, para São Luís, deixei claro em várias entrevistas nas falas. Tem que ser incluída naquela faxina, que via de regra, não obrigatoriamente, mas no dia de sábado a família faz na sua casa, que é quando você faz uma faxina talvez um pouco mais dedicada, tem que ser incluído 15 ou 20 ou 30 minutos da faxina do mosquito. Ou seja, revisitar ralo, revisitar caixa d'água, revisitar laje, que eventualmente está juntando água e por aí vai. É o saco que está no fundo do quintal, que junta água, vira morada maternidade de mosquito. Então, eu só estou insistindo que nós temos que ter uma dimensão de longo prazo e de continuidade da ação. Nós mesmo, como governo federal, os Correios estão sempre lançando isso. Agora vem a capitaneada pela educação, eventualmente outra, mas está claro que é uma questão constante de cada um de nós. Senão, não adianta apontar dedo. Aqui não tem dedo apontado para quem é ocupado. Nós precisamos ter a solução. E a solução é mutirão de limpeza continuada, permanente. E, insisto, provavelmente por um, dois anos, para a gente conseguir ter um declínio bastante significativo da população de mosquitos nas cidades brasileiras. Bom, aí eu queria... Alguém coordena aí para as perguntas. Vamos iniciar aqui. Está me ouvindo? Boa tarde, ministros. Felipe Matoso, do Portal G1. São duas perguntas para o ministro Marcelo Castro. Agora, para essa segunda etapa, que começa hoje, quantos municípios devem ser visitados? Se são os mesmos da etapa agora de sábado. E uma segunda pergunta, até fugindo um pouco do tema, ministro. O senhor é do PMDB e, nessa semana, vai ter eleição para a escolha do novo líder da bancada na Câmara. Gostaria de saber se o senhor vai se licenciar do Ministério da Saúde para poder votar no processo de eleição para líder do PMDB. Obrigado. Vou começar pela última. Não há nenhuma decisão sobre isso e nem nós discutimos com ninguém em profundidade este assunto. Quanto às residências que serão, os municípios que serão visitados agora, são 270 por 55 mil integrantes das três armas, Exército, Marinha e Aeronáutica, que já foram treinados, já foram capacitados para, junto com os nossos agentes de combate às endemias e nossos agentes comunitários de saúde, já efetivamente fazerem o trabalho de eliminação dos criadouros e de colocação do larvicida naqueles criadouros que não se pode destruir, não se pode eliminar. Próxima pergunta, por favor. Aqui, Gustavo Uribe, da Folha de São Paulo. É para o ministro Marcelo Castro. Os senhores disseram que, nas visitas que fizeram essa semana, houve pelo menos 15 mil, não, 295 mil residências que estavam fechadas e 15 mil que foram recusadas às entradas. Nessas 295 mil, os senhores já fizeram notificação dos proprietários, vão entrar nessas propriedades, essas 15 mil pedirão decisão judicial, no caso, para que haja entrada, para que se localizem esses focos no mosquito? E uma outra coisa, a Folha de São Paulo noticiou hoje que dois estudos publicados em boletins da OMS mostram que, antes da era Zika, havia mais casos de microcefalia que o divulgado pelo Ministério da Saúde, o que põe uma fragilidade nas estatísticas. Houve essa fragilidade realmente e como o Ministério da Saúde está pensando em corrigir esse ponto? Não há nenhuma fragilidade. A microcefalia não era de notificação compulsória. Obrigado. Nós não tínhamos epidemia de microcefalia no Brasil, nós tínhamos, em média, 150 casos notificados por ano e, após uma epidemia de Zika, que esse vírus não existia nas Américas, não habitava nas Américas, o primeiro registro aqui no Brasil foi final de abril de 2015. Então, surgiu uma epidemia de microcefalia seis meses, sete meses, oito meses, nove meses após a chegada do vírus aqui. Então, isso é o que nós temos de informação com toda precisão. A primeira pergunta era... Isso é uma ação que o governo federal já tomou as providências. No mês passado, a presidenta Dilma baixou uma medida provisória, 712, que dá poder aos agentes públicos de entrarem nessas residências que estão abandonadas, que estão fechadas. É evidente que tudo isso tem que ser precedido de todos os cuidados. Quando os nossos agentes forem uma vez, forem duas, não conseguirem entrar nas residências, aí nós vamos entrar pela medida provisória. É evidente que vamos tomar os cuidados de levar um chaveiro para não precisar arrombar as casas, levar um policial das Forças Armadas junto conosco para poder fazer o registro, fazer um relatório de como foi entrado e como é que foi feita a ação. Por quê? É muito importante que a sociedade tenha essa compreensão. Suponhamos que tenha um quarteirão com 100 residências, que 99 das 100 residências se esmerem e façam trabalho de eliminação de todos os focos do mosquito e que uma casa só não faça, por um motivo que seja. Vamos supor, a casa está abandonada. Pode ser que essa casa tenha um criadouro de mosquito e uma casa só dessa pode ser suficiente para abastecer não só essa casa, como todas as outras 99 e ainda mais a vizinhança. Então, é um trabalho que tem que ser feito em 100% das residências. E aquelas residências que estiverem fechadas, que estiverem abandonadas, nós vamos entrar à força pelo império da lei e da medida provisória. Então, outro fato, como disse o ministro Jacques Wagner, é uma ação que não começou hoje e que não vai terminar tão cedo. Por quê? Porque tem que ser continuada e de maneira ininterrupta. Porque suponhamos que uma cidade faça bem o trabalho e elimine os criadores do mosquito durante 11 meses e que um mês não faça isso. Ora, o mosquito, ele se reproduz em uma progressão geométrica. A gente sabe que um mosquito produz mais ou menos 400 ovos. Se a metade for fêmea, são 200 fêmeas para cada uma gerar mais 200 fêmeas. Para gerar mais 200 fêmeas, quer dizer, em poucas gerações, nós temos um volume imenso. Por isso é que o mosquito habita 113 países no mundo, habita no Brasil há 30 anos e está convivendo nesse período todo. E nós temos de 2,5% às 3 bilhões de pessoas no mundo que habitam em países que têm dengue endemicamente ou epidemicamente. Eu só complementar, dentro dessa reunião veio a possibilidade de estabelecimento de multa como forma de acionar os proprietários ou de terreno baldio ou de residência ou de casas fechadas. Alguns municípios já aplicam. Foi citado o caso de Aracaju, que o prefeito já criou uma multa e a presidenta encomendou rapidamente um estudo à Advocacia Geral da União para saber se cabe esse tipo de multa estabelecida a nível federal, já que a gente está numa emergência de saúde. De qualquer forma, vamos disparar essa sugestão para os prefeitos, que eu creio que, do ponto de vista municipal, é muito mais próprio esse tipo de multa, que já tem isso, jogar lixo, manter lixo. Tem várias prefeituras que já tem. Porque se não punir as pessoas que mantêm, é o que o ministro falou. Se arrumar 99 casas, deixa um terreno baldio. Aí é impossível. Então, se recusasse ou se reincidissem e manter foco lá dentro. Se ela não deixa entrar, a gente vai entrar por força da medida provisória. Chega lá, você tem foco, então, se a pessoa está infestando a sua rua, o seu município, eu acho que cabe multa pela irresponsabilidade pública na manutenção do seu imóvel, seja terreno, seja casa fechada. Próximo, por favor. Isadora, do Estadão. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Aldo Rebelo e para o Jacques Wagner também. São duas perguntas diferentes. No sábado foi dito que os 136 milhões para as Forças Armadas ainda não tinham sido liberados. Como é que está essa discussão do dinheiro? Como é que está a liberação dessas verbas? Para não deixar para essa campanha contra a Aedes. E para o ministro Jacques Wagner, eu queria perguntar como é que foi a conversa com o Lula na sexta-feira. Como é que está o ex-presidente? Se ele pediu alguma ajuda aí na defesa desses casos que têm aparecido? Não há uma discussão sobre recursos para a campanha no âmbito do governo federal. Os recursos foram disponibilizados. O Ministério da Defesa usa os recursos que possui para cumprir as suas missões no combate ao mosquito. E o governo federal tem, naturalmente, a obrigação de corresponder aos compromissos e liberar os recursos que foram anunciados para o Ministério da Defesa e para essa campanha. A conversa da sexta, eu acho que foi extremamente positiva, não é uma novidade, são conversas que se repetem entre a presidenta Dilma e o ex-presidente pela relação política e pela relação de amizade. É um caleidoscópio, se falou da conjuntura política, da conjuntura econômica, de todas as questões. Evidentemente, se falou desse ataque sistemático que está sendo feito em torno do ex-presidente, porque eu acho que é uma coisa clara, é uma caça a uma liderança nacional, poderia ser uma caça ao bandido, nesse caso é uma caça praticamente constante. E foram conversas, nesse sentido, assim, mais gerais, tangenciando todas as questões, inclusive a questão da mobilização que ia acontecer no dia seguinte, que foi a mobilização em relação à questão do zika vírus e da microcefalia. Próximo. Usar o microfone, por favor. Não, não é próprio dele. Ministros, Ana Gabriela, da TVNBR Voz do Brasil. Uma pergunta para o ministro Aldo Rebelo sobre essa ação que continua a partir de hoje, de hoje, essa mobilização, então ela tem uma forma de ação diferente do último sábado, que era mais a conscientização, orientação por meio de panfletos, mas indo atacar mesmo com larvicidas, pessoal treinado para isso, e a partir de sexta vocês anunciaram que vai ser em parceria com as secretarias municipais de educação. Algumas escolas, muitas escolas no país ainda não iniciaram o ano letivo, não corre o risco de pegar muitas escolas ainda fechadas nesse momento? A ação iniciada hoje sob coordenação do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e das secretarias municipais de saúde, conta com a participação de 55 mil militares que foram treinadas e treinados para o combate direto ao mosquito. Esses militares serão empregados na aplicação de larvicida, inseticida e outros produtos químicos sob orientação das instituições de saúde ou apoiarão a ação dos agentes de saúde, dos estados e dos municípios. Isso, naturalmente, é a critério de cada secretaria que vai dirigir a ação dos homens e mulheres das Forças Armadas. A ação que se inicia na sexta é em apoio ao Ministério da Educação, às secretarias estaduais de educação e às secretarias municipais de educação. dos 26 estados e do Distrito Federal, portanto, das 27 unidades da federação, 20 iniciarão as aulas na sexta-feira em todos os níveis. Dos outros sete integrantes da federação, alguns terão aulas no ensino fundamental, outros iniciarão no ensino médio, alguns terão aulas nas universidades. Então, é o seguinte, todos os estados terão aulas de alguma forma, se não em todos os níveis, o fundamental, o médio e o básico e a universidade, mas em algum nível haverá início das aulas. E nós, sob a coordenação do Ministério da Educação, das secretarias de educação e das secretarias municipais, ofereceremos apoio de praças e oficiais, sargentos e outros praças e oficiais das Forças Armadas para apoiarem a campanha e a ação das secretarias de educação com a nossa presença, ajudando a percorrer as escolas, as salas de aula para orientar os alunos a, por sua vez, orientarem as suas famílias no combate ao mosquito. Mais duas perguntas aqui e vamos encerrar. Boa tarde, senhores. Felipe Malta, do SBT. Minha pergunta para o ministro Marcelo Castro, mas aos outros que se dispuserem a somar, eu agradeço também. A Federal do Rio de Janeiro publicou uma pesquisa que, pela primeira vez, identificou o impacto direto do vírus Zika no cérebro de dois bebês que nasceram com o cérebro comprometido. E é a primeira vez que se estabeleceu essa relação direta. Está todo mundo ainda tentando entender como que um vírus que até muito pouco tempo ninguém dava importância agora está causando esse estrago todo. O ministério e o governo estão trabalhando em que base científica ainda é sobre o desconhecido o que o governo está fazendo para poder entender o impacto desse vírus se até hoje a gente está tentando descobrir se é realmente esse vírus que causa esse comprometimento no cérebro das crianças. E uma segunda pergunta. Em Ribeirão Preto já foram, já tem 12 grávidas com confirmado casos confirmados que elas estão com zika e outras 140 em investigação. Preocupa os senhores que esses casos se proliferem pelo país algo que começou no Nordeste agora chega em São Paulo que tem um contingente populacional muito maior e pode trazer muitos outros problemas? Tem nenhuma dúvida que é uma preocupação de todo o país é uma preocupação mundial nós decretamos estado de emergência em saúde pública de importância nacional no dia 11 de novembro na semana atrasada a Organização Mundial de Saúde declarou estado de emergência em saúde pública de importância internacional então só isso denota a gravidade e a preocupação que hoje não é brasileira é americana é de todos os países é mundial agora para nós os cientistas brasileiros os nossos pesquisadores não há nenhuma dúvida desde o dia 29 de novembro que foi declarado de maneira peremptória pelo Ministério da Saúde que a epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo hoje no Brasil é consequência direta tem como causalidade a epidemia do vírus Zika que apareceu aqui no Brasil que não existia nas Américas existia na África na Oceania no Sudeste da Ásia mas não tinha aqui nas Américas apareceu no Brasil em abril de 2015 tivemos uma epidemia de Zika e meses depois seis meses depois sete meses depois oito meses depois nove meses depois nós tivemos em consequência uma epidemia de microcefalia onde é que está havendo epidemia de microcefalia hoje no Brasil onde teve a epidemia de Zika é onde está tendo o maior número de casos de microcefalia quais os estados que nós estamos tendo menos número menos casos de microcefalia são dos estados que nós tivemos menos casos de Zika quais são os estados que não tem microcefalia são os estados que não tiveram casos de Zika as mães que tem os filhos com microcefalia relatam que durante a gestação elas tiveram uma enfermidade que naquela época os médicos não sabiam ainda diagnosticar compatível com o Zika com a enfermidade Zika então epidemiologicamente está estabelecida essa correlação biologicamente também nós tivemos inicialmente dois casos na Paraíba que é uma pesquisadora lá doutor André e diagnosticou como microcefalia ainda dentro do útero da mãe retirou teve o cuidado de coletar o líquido amniótico dessas duas senhoras mandou para a Fiocruz e a Fiocruz identificou o vírus Zika depois nós tivemos uma criança com microcefalia em Fortaleza que veio a falecer o médico teve o cuidado de coletar o sangue de tirar tecido dessa criança enviar para o Instituto Evandro Chagas lá no Pará foi diagnosticado foi identificado o vírus um senhor que morreu no Maranhão foi identificado o vírus uma senhora que abortou no Pará a Fiocruz do Pará identificou o vírus na placenta uma senhora da Eslovênia que vem do Brasil que foi acometida de Zika no oitavo mês de gestação lá o aborto é permitido foi feito o aborto foi encontrado o vírus no cérebro dessa criança então são N casos que estabelecem a correlação biológica da microcefalia com o vírus Zika para nós não há nenhuma dúvida de que a epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo é consequência da Zika agora hoje no Brasil nós temos 15 técnicos do CDC Centro de Controle e Prevenção de Doenças Transmissíveis dos Estados Unidos que estão junto com os nossos técnicos do Ministério da Saúde hoje na Paraíba exatamente esse grupo Brasil e Estados Unidos incluindo a Secretaria de Saúde da Paraíba estão estudando a correlação entre o vírus Zika e a microcefalia qual é a pergunta que se faz hoje é só o Zika que causa microcefalia ou seja o vírus Zika é uma causa necessária e suficiente ou precisam outros fatores predisponentes outros fatores contribuintes essa resposta a ciência não tem ainda porque isso nunca aconteceu na história da humanidade e é a primeira vez que a ciência está lidando com isso como? o aumento de casos em São Paulo o aumento de casos em São Paulo em Ribeirão Preto especificamente se não no comitê que é uma preocupação nossa em todos os estados brasileiros e não é preocupação só nacional é preocupação internacional próxima por favor Rony Ara Castilhos da TV Globo tenho duas perguntas para o ministro Marcelo Castro a primeira como é que está a questão da compra dos repelentes para as gestantes do Bolsa Família isso já foi acertado vocês já acertaram isso com os laboratórios quando começa a distribuição e a segunda questão que não é sobre esse assunto mas é sobre vacina a gente tem um registro de que está faltando vacinas antitetânica no Distrito Federal Pernambuco Piauí Rio Grande do Sul e Santa Catarina falta vacina de hepatite B no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul falta polio no Rio Grande do Sul e falta BCG em Pernambuco queria saber se o Ministério da Saúde confirma a falta dessas vacinas em todas essas cidades o que causou esse desabastecimento e qual seria a previsão para normalizar a situação obrigado primeiro o repelente já foi feito já foi tratado com os laboratórios é um volume muito significativo que nós vamos adquirir e os laboratórios estão importando os os produtos ativos para poder fazer na quantidade que nós estamos querendo há um compromisso dos laboratórios conosco assumido desde o primeiro dia que nós não podemos adquirir esse grande volume em detrimento do abastecimento das farmácias então os laboratórios vão fornecer ao Ministério da Saúde aquilo que eles vão produzir a mais para não desabastecer o mercado quanto a questão das vacinas eu posso lhe garantir que no dia 2 de fevereiro foram distribuídos para todos os estados do Brasil e talvez a informação de hoje não seja mais essa informação mas se for com certeza é a questão só de logística mas todas as vacinas foram distribuídas encerrada a coletiva não está encerrada qual o tempo necessário para os laboratórios fornecerem agradecido com os laboratórios que o que eles produziram naquele volume que nós estamos precisando nós vamos comprar encerrada a coletiva agradeço a todos os jornalistas aqui presentes aos ministros e o almirante Ademir Sobrinho chefe maior das forças armadas nós acompanhamos a entrevista coletiva no Palácio do Planalto com o balanço do dia nacional de mobilização Zika Zero de acordo com os ministros 220 mil militares visitaram 428 cidades em todo o país desse total 162 municípios receberam a presença de ministros e de autoridades do governo 2 milhões 865 mil domicílios foram visitados pelos militares e pelos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias 15 mil casas recusaram a visita dos agentes e outros 295 mil domicílios estavam fechados nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue na NBR a TV do governo federal e a TV do governo federal e a TV do governo federal